Não, jamais pensei te encontrar Não apronta coração Não é justo um sentimento Despertar e outra vez aderir chama Quantas noites eu passei No portão de madrugada Pra depois levar a dor pra nossa cama Meu amor é tão bonito Vem mais perto, venha bem Não tão perto porque ainda Posso me perder Não existe mais bonito É impossível te esquecer Tô sofrendo porque eu gosto de você Ah, quantas noites eu passei Ah, não apronta coração Não é justo um sentimento Despertar e outra vez aderir chama 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 Ah, quantas noites eu passei No portão de madrugada Pra depois levar a dor pra nossa cama Ah, 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 ah Meu amor é tão bonito Vem mais perto, venha, vem Não tão perto porque ainda Posso me perder Não existe mais bonito Impossível te esquecer Tô sofrendo porque eu gosto de você Meu amor é tão bonito Vem mais perto, venha, vem Não tão perto porque ainda Posso me perder Não existe mais bonito Impossível te esquecer Tô sofrendo porque eu gosto Tô sofrendo porque eu gosto Tô sofrendo porque eu gosto de você De você Tô sofrendo porque eu gosto de você Tô sofrendo porque eu gosto de você